A CPTUR tem desenvolvido atividades no Centro Histórico de São Luís, como a retirada de usuários de drogas dos casarões localizados no Projeto Reviver, atendendo a população que mora e trabalha na área. Comerciantes que trabalham próximo à popular área de prostituição, dizem que a presença da ronda policial impediu a venda de drogas e, consequentemente, dos pontos de prostituição no local. Mesmo assim, estes preferiram não mostrar o rosto, com medo que a violência retorne.